E aí galera, passando pra avisar vocês que temos aí alguns itens grátis e também código de jogos, pessoal, hoje dia 17 de julho no Roblox e eu vou estar falando pra vocês um pouquinho de cada um deles. Então bora lá! Esse terno de bombeiro NASCAR 24 Cup Série tem 12 mil de cópias, pessoal, e temos aqui esse capacete de motorista NASCAR 24 Cup Série com 12 mil de cópias também. Os dois estão acontecendo aqui nesse jogo, o Tycoon do NASCAR, vocês precisam estar aqui nesse grupo, tá? Vamos estar entrando aqui, gente, no jogo, vai estar carregando aqui pra vocês, ó, é só de entrar, pessoal, olha só, a prompt aqui do primeiro já desceu. A gente vai estar vindo aqui, ó, coloca pra comprar, ok, compramos, pronto, ó, vamos estar clicando aqui. E aí, pessoal, olha só, vamos clicar aqui de novo, ó, resume, certo? Pera aí, ó, vamos estar vindo aqui, galera, e olha só, nós temos aqui esse outro, tá? Aqui, gente, o que que precisa pegar esse daqui, ó, completar, né, o workshop. Pra pegar essa vestimenta é só estar no grupo e pegar, né, e o capacete, pessoal, é completar aqui o workshop, ó. Vem aqui, ó, acho que vem pra cá, ó, entra aqui no negócio, vai colocar um carrinho pra vocês, e vamos lá, gente, completar, então, aqui, ó. Ó, eu acredito que seja isso daqui que a gente tem que fazer, ó, então, tem que completar isso aqui, ó, pronto. Aí, pessoal, tá falando pra gente ir pra lá, ó, acho que não dá pra gente sair do carro, tem que pegar, acho que impulso pra vir pra cá, pronto. Ó, eu vim aqui, pega mais dinheirinho aqui, ó, tá? Aperta aqui embaixo, clica aqui, olha só, vem na máquina, pega dinheirinho. Agora, como a gente vai passar nessa máquina, gente, só tem que fazer tudo dentro do carro. Ó, clica aqui embaixo, vamos ver, clica aqui, ó. Ah, dá pra clicar aqui, gente, e sai do carro, ó, nossa, bem melhor. E eu aqui sofrendo à toa. Vamos lá. E agora, onde que tá pedindo, ó, vamos pegar mais dinheirinho aqui. Vamos tá montando tudo aqui, pessoal. Ó, montei. Tem um negócio aqui também de upgrade, ó. Tá pedindo pra vir pra cá, né? Eu acho que o workshop, será que seria isso, gente? Acho que sim. Pegar mais dinheirinho aqui. Ó, tá pedindo mais coisas pra cá. Não sei quanto tempo, ixi, progresso aqui, ó, 5%, ó. Então, a gente vai montando aqui tudo bem bonitinho, ó. Tô passando aqui em cima, né, montando. Deixa eu ver se dá pra voltar lá. É, revert. Close. Vamos ver aqui, ó. Back to the hub, vamos colocar aqui. Voltei aqui pro hub, galera. Vamos ver aqui, ó. É, galera, fala, então, né, pra tá aí, é, completando o workshop, né? Que seria, eu acho que, então, lá o de vocês, né? Ó, pessoal. Então, eu acho, galera, que este daqui, você tem que tá completando o mesmo Tycoon, tá? Pra tá pegando. Então, assim, o macacão é entrar e pegar, se você tiver no grupo, né? Join claim. E aqui ele fala pra completar o workshop. Então, o workshop, galera, eu não sei, né? Mas, eu acredito que sim, seja aqui, ó. Você pega, né, um Tycoon pra você. E aí, lá, né, você completa ele bem bonitinho, tá, pessoal? Então, eu acho que é assim que funciona. Se não for, gente, mais tarde eu trago outro vídeo, ok? É assim, então, que vai estar funcionando. Entra e pega, né, enquanto vocês podem ir à roupa. Temos aqui, gente, esses chifres sombrios. Ele tem 100 de estoques. Está acontecendo aqui no simulador de soco. Vai estar entrando aqui no jogo. Ela só vai estar carregando pra vocês, tá? Aí, pessoal, vem aqui em cima, em Free Limited. Ok, tá aqui, ó. Vocês precisam estar derrotando aqui, ó, dois boss, né? No meu caso, aqui é o Noob Boss e o Vaqueiro, né? E rachar 149 pets legendários nos ovos, tá bom, pessoal? Os ovos ficam aqui, ó. É aqui, gente, é um simulator, tá? Então, tem que estar lutando, trocando de luvas aqui, né? Vai passando de fase. Eu sempre nos portais falo o que vocês precisam pra estar passando pra outro lado, tá, pessoal? É basicamente assim que funciona. Eu peguei aqui uma recompensa. Peguei um pet raro, né? Mas eu acho que não conta porque eu preciso de legendário pra estar contando aqui, ó, tá? Então, a gente fez tudo isso. GG vai estar pegando o item totalmente grato, ok? É assim que funciona. Essa cabeça de leopardo tem 100 de estoques. E está acontecendo aqui nesse jogo. Blocks Fruits, o GC Clicker. Vai estar entrando aqui, gente. Precisa estar no grupo aqui também, que é bom que pega aqui pets, ok? Entrando no jogo, galera, é o seguinte. Ela vai estar carregando aqui pra vocês bem soft, ok? Aqui é um jogo de clique, tá? Então, assim, se você estiver lá no grupo, vai estar ganhando, né, aqui do lado direito, um pet. Vai vir aqui no pet e vai estar equipando ele, tá bom? Convidando amigos aqui também, galera. Tem baúzinha pra vocês reivindicar, né? Tem presentinho aqui também. Ó, esse foguinho aqui já é outras coisas aqui que vocês fazem, tá bom, gente? E aqui no GC tem alguns itens, né, que são por cliques. Aqui em cima, gente, está o leopardo. Clica aqui em cima nele, tá? O que vocês precisam fazer? Basicamente, fica aqui no servidor, tá? Quem ficar, gente, entre o top 100 aqui, ó. Entre do 100 pra baixo aqui, né? Do 100 a 1, do 1 ao 100. Aqui, galera, na tabela, vai estar, né? Quando terminar esse tempo restante aqui, ó, de baixo, vai estar ganhando o item. Então, tem que estar entrando aqui, olha só. Junte-se ao nosso grupo, reentre no jogo, fique no top 100 na tabela do líderes de tempo de jogo. Então, quem ficar mais, galera, tá? Aqui, na hora que acabar esse tempo aqui de baixo, GG vai estar pegando o item totalmente grátis, ok? Então, assim, é quem ficar mais aqui no jogo, ok, galera? Não sei se tem algum lado aqui que dá mais tempo, acho que não, gente, tá? Então, é só ficando aí no jogo, pessoal, se sair, não reseta o tempo, tá? É assim que funciona. Essa mochila de cabra demônio tem 50 de estoques e está acontecendo aqui no GC Spinner Grátis. Aqui, gente, é roleta, tá? Vai estar entrando aqui, ó, vem em claim, ok? Aí, pessoal, vem na roletinha aqui embaixo, ó, clica aqui. E tá aqui, ó, tem outros itens também acontecendo aqui, ok? E aí, galera, tá aqui também, né, a cabrinha, ó. Vai estar girando a roleta, cada tempo vocês ganham aqui um giro, ok? Se cair no item... Ai, podia ter caído, né? Enfim, se cair num dos itens, gente, vai estar vindo aqui pro inventário de vocês, ó, tá? Aí vai estar clicando no item, vai estar clicando em claim, vai estar pegando o item totalmente grátis. Se for um item que você já tem, vai estar pegando e podendo fazer, acho que um código e dar pra alguém, algo do tipo, tá? É assim que funciona, então, galera. Vão girando a roletinha aí, né, e boa sorte pra vocês. Esse cabelo preto, né, tem 50 de estoques, é um cabelo de menino, né, pessoal? E está acontecendo aqui no AFK para o GC. Vão estar entrando aqui, gente, olha só, vai pegar aqui, né, a recompensa diária de vocês. Basicamente, é um jogo de ficar AFK, tá? Vai estar contando pontos aqui em cima pra vocês. Se vocês pegarem, gente, bustezinho aqui, ó, tem aquela ilha lá, ó, o pessoal tá pegando ali os bustos. Eu acho que dá também pra estar abrindo aqui, ó, tá? Se você tiver alguma coisa. Aí, galera, olha só, tá contando aqui o tempo, tá? Se tiver amigos no servidor, vai estar dando mais tempo pra vocês. Então, vamos pegando aqui, ó, junto com os amigos de vocês, adicionando o pessoal aqui do servidor, ok? E vai estar contando esse tempo. Se você clicar também, dá muito bom pra vocês. Por quê, gente? Porque com os cliques pode fazer revert, aí dá muito mais aí pontuação pra vocês, tá? Tem quest pra vocês fazerem, pra ganhar pontos também, galera. Com os pontos vem o GC e está aqui, ó, o item, pessoal. Olha só, 1.350.000, né, de pontos pra estar pegando eles totalmente grátis, ok, galera? Tem outros itens também acontecendo aqui, ó, mochilinha da Hello Kitty, outros cabelos femininos. Mas esse é um novo item aqui no jogo, tá? Então, fiquem aí, gente, vão juntando os pontos com os pontos GG. Vai estar pegando itens totalmente grátis, podendo abrir ovos ali também, né? Pra daí, gente, ficar uns pets atrás de vocês. Eu acho que dá mais ponto ainda se você tiver pet, tá? Então, é basicamente assim que funciona pra estar pegando o item nesse jogo. Esse Dix gótico Y2K com estrelas tem 250 de estoques e está acontecendo aqui no jogo e para o GC. Vamos estar entrando aqui, gente, olha só, se você não tirar o negócio lá, vai estar vindo, né, pra um minigame. Então, tem que estar fazendo, gente, aqui, ó, o minigame, ok. E aí, ó, fazendo o minigame, gente, vai estar ganhando pontos, tá? Pode estar colocando aqui em não entrar pra não ser teleportado, né, lá pro minigame, galera. Ficando aqui, ó, vai estar ganhando pontos. Então, cada vez que o contador quiser, vai estar ganhando 5.000 pontos. Girando a roleta, pessoal, pode estar vindo item, né, olha só, um cabelo. Ou até mesmo aqui, pontos, tá bom? É, fazendo missões aqui de pular, ficar aqui, não sei o que, vai estar ganhando pontos, pessoal. Temos aqui também código, ó, se você vir aqui, ó, em codes. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, aperta aqui, tá? Na capa do jogo, galera, temos aqui dois códigos, ó, drip, ok. Temos aqui, ó, 60k likes. Então, vamos estar pegando esses códigos que estão aqui na capa do jogo. E vamos estar colocando aqui, eu já usei, né, então por isso que eu não consigo usar mais, ó. Por exemplo, ó, 60k likes, assim, né, reivindica, gente, e vai estar pegando pontos, ok. E depois aqui também, ó, drip, desse jeito assim, vai estar reivindicando e também vai estar pegando pontos, tá bom. Então é assim que funciona. Vem aqui, ó, obter o GC, ok. O item está aqui por 2.500.000 de pontos pra estar pegando ele totalmente grato. Lembrando que também tem outros itens acontecendo aqui, então é basicamente ficando aqui, vai jogando os minigames, os pontos que contam aqui lá do esquerdo da tela. É assim que funciona. Esse capuz de macaco tem 75 de estoques e está acontecendo aqui no AFK para o GC, gente. Vai estar entrando aqui, pessoal, e também é o quê? Um jogo de ficar no jogo, isso mesmo, pra estar ganhando pontos, gente. Então, assim, a maioria dos jogos que a gente está tendo são esses, né, de ficar AFK, certo? Então, vai de vocês quererem ficar ou não, tá, gente? Eu estou passando as informações, mas é sobre isso. Estou ficando aqui, galera, vai estar ganhando pontuação. Cuidado pra não ficar perto de outras pessoas que elas podem roubar, né, o ponto de vocês, se elas tiverem robux aqui, mas eu acho que não vale a pena, né? Então, assim, enfim, ok, galera. Então, pessoal, aí vai vir aqui no chapéuzinho, clica aqui, ó, e o item está aqui por 355.000 pontos, tá? Tem cabelos também acontecendo aqui, outros capuz e tal, gente. Estão ficando aí, vão pegando os pontos, né, com os pontos necessários, vai estar pegando o item totalmente grátis aqui nesse jogo. Esse cabelo, eu tuitei os brilhantes loiros, tem 100 de estoques e está acontecendo aqui no GC Dual Movie. Não está entrando aqui, galera, e basicamente ninguém do servidor pode se mover, a não ser que tenha Game Pass, tá? Ficando aqui, vai estar ganhando pontos, tá? Girando aqui, roleta, vai estar ganhando pontos, ou até mesmo itens, tá? Pegando aqui, ó, recompensa diária, vai estar pegando pontos também, outras coisas, galera. Fazendo quest, vai estar ganhando pontos. Estourando bolhas aqui, vai estar ganhando pontos. E temos aqui códigos também, olha só. Snoop, assim, is back. Desse jeito aqui, ó, coloca assim, resgata, galera, 2 milhões de pontos pra vocês. Isso mesmo, 2 milhões de pontos. Então, resgata esse código aqui, ó, Snoop is back, do jeito que eu coloquei aqui, e resgata e GG demais pra vocês. Vem aqui, obter o GC aqui, ok? E aqui está o item, pessoal, olha só. Precisa de 20 milhões de pontos pra estar pegando ele totalmente grátis, ok? Então, galera, deixa aqui os contadores zerarem, né? Se ninguém se mover, vai estar ganhando pontos e também troféus, beleza? Mas se alguém se mover, como aconteceu aqui com o menino, né? Vai estar resetando tudo, beleza? É assim que funciona, então, galera. Fica aí, pega os pontos, usa o código. E aí, né, com a pontuação necessária, também tem outros itens acontecendo aqui. Essa saia de biquíni de boneca fofa, pessoal, tem 300 de estoques. E temos aqui esse top de biquíni de boneca fofa, também com 300 de estoques. Os dois estão acontecendo aqui no dance para o GC. Vamos estar entrando aqui, galera, e é o seguinte, olha só. Aqui, pessoal, é basicamente um jogo também de pontos, tá? Cada vez que vocês colocam aqui pra dançar, olha só, vai estar começando o contador e cada 20 minutos vai estar ganhando 5 mil pontos. Estourando bolhas aqui, vai estar ganhando pontos, pessoal. Vem aqui em códigos e temos um código hoje. E o código de hoje é Enjoy Your Day, tá? Ele vai dar pra gente 18 mil pontos e é válido até 4 horas da tarde do horário de Brasília. Depois das 4 horas da tarde do horário de Brasília, ele não vale mais. Então pega o código e coloca aqui, né? Olha só, Enjoy Your Day. Reading, galera, e GG vai estar contando aqui em cima pra vocês, tá bom? Vem aqui em Harrod, né? Pega aqui, ó, recompensa diária de vocês, tá bom? Ó, pegou aqui. Pega aqui de prêmio, se você for prêmio. De tempo de jogo, tá? É aqui também de dias, galera. Vão estar pegando aí, ok? Aí, galera, vem aqui na roletinha, olha só. E os itens, né? A sainha está aqui na roleta. Então, assim, girando a roleta a cada tempo, pode estar vindo pontos ou até mesmo o item, pessoal. Olha só, ó. Eu vou ganhar pontos aqui, né? Mas se cair na sainha, vai estar pegando, gente, aí a sainha, certo? Então, galera, olha só. Em breve vamos ter aqui um cabelinho, tá? Então, assim, vamos juntando os pontos aí pra estar pegando ele. E aí, galera, vem aqui em Shop, ó. E a blusinha do biquíni está aqui, ó. Abrindo caixas. Então, galera, olha só. Vai vir aqui a caixa. Pode vir, né, o item. Ou então, a gente vem esses cupons. Juntando 2.500 cupons desses, você vai poder aí estar pegando o item também, dando o redeem aqui, tá bom? Então, pessoal, vão abrindo aí, ó. E aí, né, na hora que vocês pegarem todos os cupons aí, então, vão estourando aqui, olha só. Aí, né, vai estar podendo pegar o item totalmente grácia, galera. Eu vou estar pegando aqui, ó, com 29 mil pontos. Vou abrir 10 caixinhas pra vocês verem, tá? Está girando a roleta, gente. E aqui também abrindo caixas, tá? Que vocês vão estar podendo aí ganhar esses itens, gente. Então, vão fazendo aí e vai ser GG demais pra vocês, ó. Está vindo bastante cupom até pra mim, galera. Olha isso. Então, galera, usem aí, né, o código até 4 horas da tarde do horário de Brasília, tá bom? Ó, pessoal, só esse aqui que eu abri esses 10, ó. Vem aqui, ó, 9, né, cupons pra mim, tá bom? Então, vão juntando aí, gente. E assim que vocês pegarem, né, GG, vai estar pegando o item totalmente grátis. É assim que funciona, galera. Aí, pessoal, temos também código aqui pro TOC para o GC. Vai estar entrando aqui, TOC para o GC, tá? Vem aqui, galera, e é o seguinte. Vem aqui em códigos e vai estar colocando aqui, ó, 300k. Desse jeito aqui, galera. Dá um Enter, OK. E olha só, vai estar pegando aqui pontuação, gente, aqui do lado esquerdo, tá bom? Então, basicamente aqui, gente, é um jogo também, né, de cliques, ó. Vai estar clicando aqui, vai estar ganhando aqui as moedinhas, tá bom? Pega a recompensa aqui e tal. Então, usem esse código aí, gente, que vai ser GG demais pra vocês, né? Aqui, o que está acontecendo é um cabelo só pra quem tem passe VIP, né? Mas, em breve, vai estar colocando aqui pra quem não tem passe também. Então, junte os pontos aí também, pessoal. Tem roletinho aqui pra vocês, ó, bem soft, tá? Então, pega aí, gente, 300k é o código, tá? Então, coloca aí, ó, 300k e dá um Enterzinho, né? No caso aqui, eu já peguei. Temos código também pro Alt Fit Square, galera, é isso mesmo, ó. E o código de hoje é este daqui. Ele é válido até 9 horas da noite do horário de Brasília. Depois das 9 horas da noite do horário de Brasília, não é possível mais estar usando esse código, tá? Vamos estar entrando aqui no jogo, galera. Olha só, vem aqui do lado direito, em evento, vem aqui em cupom e vamos estar usando esse código aqui. Resgata e GG vai estar contando aqui do lado direito pra vocês, 5 mil moedinhas. Vem em comparecimento, cara 24 horas, vai estar pegando aqui, ó, moedinhas também, tá? Deixando esses contadores aqui zerar, vai estar pegando moedinhas, fazendo as missões aqui diárias, semanais. Vai estar pegando moedinhas também, não deixa passar, gente, porque senão vocês perdem ontem, eu esqueci de clicar aqui e não peguei, tá bom? Vamos estar subindo aqui pra cima, galera, ó. Vem aqui, ó. Tem as cápsulas, vem numa aqui, ok, aperta E. E aí vem aqui a Push to Draw. Vamos estar abrindo aqui essas cápsulas, olha só. Aqui, ó, ganhei mais moedinhas, tá? E eu estou pegando outra aqui, então vocês podem estar abrindo aqui a cada 10 minutos. Olha só, 2.946 moedinhas, pessoal. Aí vocês podem estar ganhando moedinhas ou até mesmo, pessoal, aqui o item. Então vamos abrindo aí, né, e vai ser GG pra vocês, certo? Pode estar abrindo também aqui, ó, lojinha, tá? Vem aqui, ó, onde está escrito Store, abre loja, coloca itens à venda. Se alguém comprar os itens de vocês por Robux, vai estar ganhando moedas roxas. Com as moedas roxas, vem aqui em loja, vem aqui em ouro e troca elas por moedas douradas, tá? O que vocês fazem com essas moedas? Vem aqui em OGC, ok? E aí a gente vai estar trocando essas moedas por itens, ó, tem cabelo, roupinha, tá? E aí se vocês forem em outra loja e experimentarem, galera, aqui os itens da outra loja, ó, clica aqui, coloca tentar assim, vai estar ganhando moedinhas também. Então aí, galera, epa, tá pagando bastante moedinhas agora, deixa eu ver aqui. Ah, 10 moedinhas, achei que tinha visto 100 aqui, galera. Então aí, ó, vão aí, né, gente, experimentando, fazendo os negócios e tudo. Vão pegando as moedinhas com as moedinhas necessárias, vem aqui em IGC e pega o item totalmente grátis. E nas missões, gente, ele pode abrir a loja aqui, já peguei moedas também. É assim que funciona. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, até ajudando vocês. Boa sorte a todos e até a próxima!